Nós temos um problema de emigração, há pessoas que vão, que imigram, muita gente, muitos jovens emigrar. É natural que isso continue durante bastantes anos e nós precisamos, temos um envelhecimento da população, precisamos de emigração. Provavelmente os imigrantes este ano em Portugal vão ultrapassar um milhão, vamos ter mais de um milhão de imigrantes. Eu como sou um liberal tucur, acho que a imigração é das coisas mais importantes que existem para o dinamismo económico, social e cultural de um país, sobretudo quando ele tem um problema demográfico. Durante anos, nos tempos de Reagan, Bush, etc., e mesmo do Clinton, dizia-se, era uma piada que os economistas diziam, quando às vezes dizia, o Seco conhece isto, qual é o segredo da economia americana, do crescimento? E eu via muitos economistas que diziam, 2 milhões de imigrantes legais por ano e 1 milhão de imigrantes ilegais por ano. Diziam que era o segredo da economia americana e era, era uma mistura de imigração legal e de imigração ilegal. Nós estamos a falar dos problemas que existem hoje nos Estados Unidos. E isso era muito importante. Para as Odmiras deles também. Agora deixem-me só, só para terminar aqui um ponto, e eu não gosto de, e eu tenho, gosto muito de discutir politicamente e de seguir politicamente Pedro Passos Coelho e o Carlos Moedas, não gosto de os ver neste território, embora sejam, obviamente, uma decisão do próprio, vou fazer só aqui um exercício muito rápido, em que me dá 2 minutos, por causa do tema das sensações. Porque as pessoas, todos nós temos sensações, não é? Por exemplo, eu que sou pai, embora agora os meus filhos já, os mais velhos estão numa outra geração, o mais novo ainda não está nessa, os pais que eu conheço, quando tenho os filhos ali nos 10, aos 14, 15 anos, têm medo dos filhos andarem de transportes públicos em Lisboa e no Porto, a maior parte. E porquê? Porque acham que há muita insegurança. Não há. Os pais é que transferem para os seus filhos um medo de insegurança e querem continuar a levá-los à escola. Alguns até levam à faculdade, não é? E agora até mandam mails para os professores na faculdade. E aparecem nas escolas. E aparecem, os pais agora fazem isso. Porque não há nenhum dado que haja mais insegurança hoje do que quando estes pais andavam na escola há 30 ou há 40 anos. Não há. É completamente falso. É uma... Transportamos, nós muitas vezes transportamos inseguranças. Vou fazer aqui um exercício muito rápido. Correi da manhã de hoje, passo a publicidade. Notícias rápidas. Gangue ligada aos superdagões espalha terror. Não acham que não têm imigrantes. Depois vamos virar aqui. Queixa no Ministério Público ou negócios de bilhetes. Durmo e acordo agarrado à fotografia do meu filho. Mãe de adepto assassinado, relatou ao tribunal, perdeu toda a vontade de viver. Orelhas visto, orelhas é um, visto-se em cima do corpo de Igor. Agora vou só continuar. Desculpem lá só um bocadinho. Uma mala de viagem com cadáver de mulher, que a família acredita ser a portuguesa Isabel Lima, no interior fez soar o alarme em Vigo, na Galiza. Agora, deixem-me só passar aqui muito rapidamente para a página 14. Continuamos. Homem condenado por crimes contra dois menores. Um avô que violava os netos. 900 crimes sexuais. Um homem foi condenado em Lisboa em dezembro de 23. Está uma edição de tudo dores. 16 anos de cadeia por 900 crimes sexuais. Abusou da neta. Um idoso de 78 anos foi condenado em Bragança. A dois anos e meio de prisão. Viola em casa. O Tribunal de Leiria condenou a sete anos e meio de prisão efetiva. Em junho de 2010, um idoso que durante três meses violou a neta. Denuncia trama de alunos. Masturba-se no Petropolitano. Fogo mata idosa amará. Esta não é. Vamos continuar. Isso é muito rapidamente. Esfaqueada anda cinco minutos para pedir ajuda. Sete anos por traficar 600 mil euros de coca e axix. Aveiro homem da facada na irmã. Abandonado na rua com tiro na cabeça. Acabei de ler só os crimes da edição de hoje do Correio da Manhã. Tenho aqui o JN, mas vou-vos poupar. Destes crimes todos, se houver dois que tenham imigrantes envolvidos, eu dou-vos um doce. Ou seja, isto é um dia. E portanto, quantas pessoas... Nós gostamos de ter sensações de certas coisas e não gostamos de outra. E infelizmente, agora estamos num país onde violar os netos, está tudo bem, porque são portugueses. Matar o primo a sacolada, que é um grande desporto nacional, como sabemos. Sobretudo quando há alguma passagem de um rio ou de água. Partilhas. Está tudo bem. Portanto, todos estes nossos crimes domésticos, que nos deviam envergonhar, está tudo bem. Mas, de repente, todos temos uma sensação de insegurança. Isto é extremamente perigoso. Além de ser falso, do ponto de vista de números e de factos. Mas a segurança deste país é violência doméstica. Eu não estou a dizer que não há problemas com a imigração. Há, nomeadamente com a imigração ilegal, com o tráfico de imigração ilegal, e que não há crimes cometidos por imigrantes. Claro que há. O que eu estou a dizer é, as pessoas, isto estava numa edição do jornal de hoje. Se eu quisesse fazer um exercício um bocadinho mais sofisticado e a ler as últimas 20 ou 30 edições, eu estava aqui a ler durante meia hora. E, provavelmente, a estatística era mais ou menos a mesma. E, portanto, tínhamos um pouco vergonha das nossas sensações.